No vídeo de hoje nós vamos aprender a música Solidão do Alceu Valença. Olá, eu sou o Rodrigo Viana, é um prazer ter você por aqui. Toda semana eu tenho um vídeo novo aqui no canal onde eu vou te ajudar a evoluir no violão MPB. Temos vídeos de dicas, curiosidades, aulões ao vivo e centenas, literalmente centenas de vídeo-aulas. Então, bora pro vídeo! Essa música aqui quem pediu foi o nosso amigo Harley Ribeiro. Então faça como ele, se você quiser fazer um pedido de alguma música pra eu ensinar aqui, já deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, essa música aqui do Alceu Valença é uma música bem legal, bem bonita. É uma música simples, inclusive, e vale a pena você tirar. Ela tem apenas três acordes, o Alceu Valença faz R e Mi, mas eu vi ele fazendo também no tom de Sol. E eu vou cantar aqui uma vez com os acordes na tela aí pra vocês verem e daqui a pouco eu passo os detalhezinhos da mão direita e os acordes. Beleza? Então vamos pra aula! A solidão é fera, a solidão devora É a amiga das horas, primeiro irmão do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos E faz nossos relógios caminharem lentos Causando descompasso no meu coração E faz nossos relógios caminharem lentos Causando descompasso no meu coração E faz nossos relógios caminharem lentos Causando descompasso no meu coração E faz nossos relógios caminharem lentos Causando descompasso no meu coração Essa música é muito bacana galera, muito simples, três acordes apenas Eu fiz aqui no tom de Mi Maior, mas eu vou passar pra vocês também o tom de Sol Maior Então em Mi Maior vocês vão fazer o acorde de Mi Fá sustenido menor, pode ser assim ou pode ser assim Se você não quiser fazer com pestana E a gente também tem o acorde de Si menor Em Sol Maior vai ficar Sol A gente tem o Lá menor com sétimo E também tem o acorde de Ré menor Você pode fazer aqui ou aqui E a contagem dessa música aqui é contada em quatro tempos A gente tem a opção de contar dessa forma aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ou a gente pode contar desdobrado o tempo Então fica assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E a contagem aqui que você escolher vai influenciar na levadinha aqui que você for fazer com a mão direita Então se a gente for contar dessa forma aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, né? A gente vai ter quatro tempos no acorde de Mi Conta mais dois tempos no acorde de Mi E depois dois tempos no acorde Fá sustenido menor É como se eu fizesse seis tempos aqui no Mi E fizesse dois tempos no Fá sustenido menor Então ficaria assim Eu vou contar em seis tempos para vocês entenderem 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 Tá vendo? Eu só não conto seis tempos aqui no Mi Porque o compasso é quatro por quatro Então eu tenho que contar quatro tempos e depois começar tudo de novo Então eu conto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E isso vale também para o acorde de Si menor Que ele aparece uma vez só na música Na frase que faz nossos relógios caminharem lentos Que faz nossos relógios caminharem lentos Então nessa parte aqui Tá bom? E o restante é só o Mi e o Fá sustenido menor Se a gente for fazendo o tom de Sol maior vai ficar o acorde de Sol, né? Contando quatro tempos Contando quatro tempos Depois mais dois tempos E depois o Lá menor Tá bom? E isso vale para o Ré menor também Que é aquela partezinha que faz nossos relógios caminharem lentos, né? Tá bom? Agora eu vou passar a levada aqui da mão direita Mas antes se você estiver gostando realmente desse conteúdo Quiser ajudar o canal a crescer Já considere se inscrever aqui no canal E ativar o sininho das notificações Beleza? Faça parte da família Vai ficar assim a levada Polegar Vou fazer o Mi maior aqui, tá? Vou fazer, ó Polegar Indicador Repete Médio Anelá Indicador E volta para o ciclo Então, ó Fazendo uma contagem vai ficar assim, ó Um Dois Três Quatro E Um Dois Três Então, no tempo um e no tempo três Cai o polegar, então, ó Um Dois Três Quatro E os tempos dois e quatro caem no Médio Anelá Aqui, ó Né? E esse indicador é como se fosse o E, né? Um E Dois E Três E Quatro Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E Essa música aqui é uma música bem legal de você aprender Ela é simples E legal de você ter no repertório Agora me diga aí nos comentários Qual música você quer aprender, quer que eu ensine por aqui E se você gostou dessa videoaula, não se esqueça de dar aquele like Compartilhar esse vídeo também com a galera E se inscrever aqui no canal Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado E eu vou ficando por aqui Um grande abraço e até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau